Estava com saudade do Corinthians e Steamrollers dentro de campo? Não se preocupe, sua saudade vai acabar. No próximo domingo, dia 30 de março, o time volta aos gramados. O primeiro desafio é a estreia na Supercopa Paulista contra o Cabritos Futebol Americano. Mas, antes do primeiro jogo, tem o último treino. Como você pode ver, treino que antecede jogo não é recriação. No Corinthians e Steamrollers, a ordem é treinar duro. O time não quer repetir os resultados da última temporada. Tem que ser pancada, cara. Porque é melhor apanhar em casa da mãe do que apanhar fora de um outro rapaz. Então é melhor apanhar em casa. Só que a gente vai apanhar dos nossos companheiros. Vamos jogar forte, desenvolver o máximo que a gente pode e mandar ver. Com a chegada de novos jogadores e a mudança na linha ofensiva, o ataque teve mais trabalho durante os treinos. O treino para o ataque é mais dificultoso, por causa das muitas jogadas e tal. Para a defesa, como já tem um conjunto que também são muito amigos, muito unidos mesmo, no dia a dia, é um pouco mais fácil. Então o conjunto ficou melhor. Ficou melhor, eles já estavam mais empolgados. Então foi um pouco dificultoso para o ataque. Mas agora o ataque está fluindo, está acontecendo. Mesmo com as dificuldades, deve pintar novidade no ataque. A gente está trazendo algumas coisas novas para o sistema corrido. Já foi implementado nessa off-season, né? Mas muita coisa a gente está trazendo do ano passado, sim. Coisas que a gente conseguiu peneirar e separar. O que deve ser trazido para esse ano, né? Então vai estar um pouco balanceado. Um pouco de coisas novas e um pouco de coisas antigas também. O treino foi completo. Os jogadores fizeram atividades separadas por posições e um coletivo. Todo esse esforço é para fazer uma boa estreia na Supercopa Paulista. E se estamos falando de estreia, certamente tem jogador ansioso. Posso jogar 10 anos aqui antes de estreia. Sempre dá um frisinho da barriga ansiedade, né? Está 4, 5 meses parado. E o primeiro jogo, por mais que você treine, o jogo nunca é igual ao treino. O primeiro jogo do Corinthians Steamrollers será dia 30 de março, às 14 horas, no estádio do Robertão em Centro Serra Espírito Santo, contra o Rio Branco Cabritos. Quem leva? O atual campeão ou o estreante? Boa, rapa, boa, rapa, boa, lá! Boa, rapa, boa, lá!